Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, lança aí o seu novo cartão, a nova versão do cartão Visa Classic do PagBank saiu do relevo para essa versão aqui, anti-relevo, mas bonito o cartão, né? Cartão Visa Classic, bonitão aqui, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, vamos dar uma olhadinha nas duas versões do PagBank Classic, cartão de crédito Essa versão aqui, ele vinha com esse preto e lá nas laterais verde, né? Essa versão nova, ele vem preto com as laterais aqui, ó, em volta, né? Branco, né? Bonito o cartão, não mudou muita coisa, tá? A versão praticamente, ela ficou a mesma, né? Lógico, deu uma claridade maior, né? Na marca PagBank, Alvisa Se o Visa aqui fosse o prateado, que era lindo, né? Anterior ele tava com alto relevo, tá vendo? As cores iam sumindo com o desgaste do cartão, né? E agora ele ficou dessa forma Então era verde, ficou branco, era alto relevo, agora não é alto relevo mais No formato do chip, o contactless é o mesmo, tá? E atrás do cartão também continua a mesma coisa, não mudou nada não Telefone está ok, internacional está certo, PagSeguro, SACPag Plus manteve as mesmas informações Mas ficou bonito o cartão, né? Olha que bonito, né? O novo modelo do PagBank Crédito Vamos conhecer um pouquinho pra gente ter esse cartão? Vamos navegar juntos? Só pra que vocês saibam, o cartão ele vem nesse envelope, tá? Aproveite as melhores vantagens do seu cartão de crédito PagBank Aplicar no CDB, fazer a portabilidade de salário e pagar as faturas em dia podem aumentar o limite Para liberar o seu cartão limite crédito na hora, pague a sua fatura com o saldo na conta Utilize o cartão virtual para mais segurança A grana apertou, parcele suas compras e boletos em até 18 vezes ou a sua fatura em até 12 vezes Diretamente no aplicativo do PagSeguro, tá? No caso do PagBank Legal, né? O modelinho aqui de informações, a conta digital O design do banco digital, no caso do PagBank, é legal, né? O modelo deles é legal sim PagBank, PagSeguro, o modelo das marcas aí Bem, gente, o aplicativo, ele é dinâmico, né? Você tem aí as possibilidades de fazer empréstimo Empréstimo pessoal a partir de 300 reais, né? Com o PagBank E o dinheiro, ele cai em até um dia útil na sua conta E pra ter esse cartão de crédito, a modalidade de crédito PagBank Teria que ser através de investimentos, né? Ou seja, eu posso ali fazer várias operações com a conta digital do PagBank Mas quando eu aplico no CDB cartão de crédito, no caso do CDB do PagBank Eu posso ter esse cartão aqui através do investimento, né? Você vai encontrar no seu aplicativo O selo que aparece esse desenho do cartão junto aos CDBs do PagBank Então são as modalidades de receber o cartão mais rápido E ser aprovado através do limite que você aplicou Junto ao CDB do cartão de crédito do PagBank Quando você abre a conta, ele é grátis Tanto pessoa física e jurídica, né? E o dinheiro rende 74% a mais que a poupança Sem você fazer nada O dinheiro parado na conta, ele já está rendendo O cartão é internacional e ele não tem anuidade nenhuma Saque na rede 24 horas é grátis, tá? Rende mais que a poupança Recarga de celular grátis e ainda você ganha 2% de volta TED e PIX grátis Empréstimos com taxas 3 vezes mais barato que os grandes bancos Segundo aqui o PagBank O cartão internacional, que é esse daqui, ó É sem anuidade nenhuma Esse cartão é um cartão de crédito pré-pago, tá? Saque na rede 24 horas grátis Transferências bancárias, TED, para qualquer banco, grátis Pagamento de contas e boleto, grátis Recarga de celular, grátis Pagamento com o rito celular QR Code, grátis Extrato, grátis Depósito para o boleto, grátis E eles têm aqui vários tipos de maquininhas Que eu já mostrei para vocês aqui Caso vocês queiram Nós temos o link aqui com promoção das maquininhas do PagBank também Se você quiser abrir uma conta no PagBank O link é esse daqui Abrindo a conta, eu tenho o cartão de crédito aprovado no meu nome Pode ser que vocês consigam também Com o nome limpo, histórico legal Através do meu link ser aprovado ao cartão de crédito, tá? Fica para vocês aí também Esse cartão, quando você abre a conta no PagBank É grátis também Abriu a conta, esse cartão aqui de crédito pré-pago Você recebe em casa E aí depois que você ativou Você pode solicitar o cartão Caso apareça para você aí no aplicativo A disponibilidade do cartão de crédito E você pode fazer saque nas redes Saque e pague E também nos caixas 24 horas Se você quiser fazer pagamento de boleto De outras instituições financeiras Usando o cartão de crédito, você pode Você pode cadastrar outros cartões de crédito No aplicativo do PagBank E pagar contas de cartão de crédito Boleto e tudo mais Usando outros cartões de crédito também Em até 12 vezes O juros é R$2,99 E como vem cobrando aí a galera no mercado Então as outras instituições cobram R$2,99 O PagBank também é R$2,99 No parcelado é R$3,75 por parcel Aí tem os gifts que você pode comprar Como recarregar a Play Store, Spotify, a Uber Através do PagBank também É um banco digital completo aí Tem investimentos em tesouro direto Renda fixa, renda variável Tem CDBs Então ou seja, é um aplicativo, um banco Que acaba agradando muitas pessoas Devido à facilidade de abrir a conta E ter aí a possibilidade de ter um cartão de crédito Crédito pré-pago E um crédito de verdade Que você pode comprar e parcelar Como sempre aí Leandro, o cartão tem programa de fidelidade? Não tem programa de fidelidade Não tem milhas, não tem cashback Diretamente ao cartão Então usar o cartão no dia a dia Por exemplo, comprei nas lojas C&A, Riachoeiro Eu não vou ganhar cashback Porque eu estou usando o cartão nessas lojas Pode ter uma promoção do banco Investimentos No seu shopping de produtos E acabar promovendo um cashback Pontos aí pra você Mas no momento não existe O cartão de fidelidade ao cartão Classic Ele não tem anuidade É um cartão internacional Vai de Visa Para a utilidade da Visa Isso tem E você pode também ter aí Por exemplo, o Visa Perda e roubo do cartão Internacional também tem a possibilidade E tá aí pra vocês A conta digital do PagMank Agora com o novo cartão de crédito deles É bonito Achei bonito esse cartão aqui Tá dinâmico Ficou bonitão Poderia ser um Visa Infinite Pela cor assim Poderia ser um Visa Infinite Mas quem sabe o PagMank Não dá um upgrade a esse cartão logo logo Pessoal, espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Caso queira solicitar os links Aqui embaixo do vídeo pra vocês Conforme o Danilo Tá mostrando pra vocês No nosso canal Cartões de crédito Ata Renda Vamos para os abraços então Prancenildo Silva Um grande abraço Renato Lopes Um grande abraço Helder Egnet Um grande abraço Flávio Soares Um grande abraço Bernardo Matos Um grande abraço Diego Clécio Um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus